O bairro Samambaia recebe o programa Cidade Total. Serviços de manutenção que solucionam algumas demandas apontadas pela própria população são realizados. Estão envolvidas no programa diversas secretarias municipais. Para o desenvolvimento dos trabalhos, os profissionais contam com o apoio de máquinas pesadas, como caminhões e retroescavadeiras. O Samambaia é o décimo bairro de Praia Grande ao receber a Cidade Total. O programa já passou por Sítio do Campo, Glória, Vila Sônia, Antártica, Tupiri, Quietude, Ayanguera, Nova Mirim e Melvi. A população deve colaborar com Cidade Total e os serviços de limpeza urbana realizados pela Prefeitura. Faça sua parte e evite a prática ilegal do descarte incorreto de entulho e lixo nas vias públicas. A população deve colaborar com Cidade Total.